Como é que vocês estão? Estamos com mais um vídeo aqui, dessa vez me pediram muito para falar sobre os ML 4 estrelas, porque vai vir o banner customizável ML e muitas pessoas têm dúvidas em qual ML 4 estrelas eu pego junto do ML 5 estrelas que eu vou escolher, não é mesmo? Então vamos aí, eu vou dar uma opinada, eu vou falar sobre os melhores, sobre os que têm espaço no meta hoje, que eu vou falar, e alguns eu não vou comentar sobre porque não merece tanto para não ficar um vídeo tão grande, para não ficar um vídeo tão maçante, beleza? Então já vamos separando aqui os que eu vou falar principalmente, que vai ser Evangelica, com certeza merece ser dita, Armin ML, nossa, o Gpurgis que já foi um dos ML 4 mais desejados do jogo, hoje em dia não é lá essas coisas, não é mesmo? Mas vamos separar ele para dar uma visãozinha rapidinha, Tessurin também, W Shuri, agora vamos ver os Darks, Darks tem muito, mano Cid, Cole, BBK, Sedon, Renato, Kawazo, Kawazo, Kawazo foi? Não, Kawazo, Singélica, Troseto, são os que a gente vai falar hoje Então começando com o que muitos chamariam de o melhor Nat 4 no jogo hoje, o boneco é muito forte, o boneco tem muito controle, a Evangelica, carinhosamente, forma carinhosa que a gente chama aí a Angélica de Luz Ignore isso daqui, ó, tá ligando? O personagem tem um kit muito chato de se lidar, ela dá Silence na S1 e quando dá Silence você também empurra o alvo em 25% da barra para trás Não é à toa que a galera faz ela de Counter para ficar incomodando com isso Ela tem uma passiva muito chata, que ela é imune a Stun, ela ganha barra sempre que algum aliado for atacado E quando você toma um ataque que pega todo o seu time, ela limpa um debuff e dá skill nullifier para todo o seu time, mano Na sua S3, ela dispela dois buffs do inimigo e debuffa eles com unbuffable por dois turnos e Silence por um turno Ela é um boneco muito usado em times junto de Sten, porque pune o cara de querer dar dano em área para bater na Tenebra ML Ela é um dos controles mais fortes do jogo hoje, o único, tipo assim, o melhor counter direto à Evangelica é o ML Kawariki Porque ela dá um turno de Silence e se você não usou a S3 do ML Kawariki, quando ele pega turno, ele limpa esse Silence E limpa todo o time dando imunidade e buff de ataque Ela com certeza é um dos bonecos, se você viu o vídeo de Tire List do canal, você viu que eu comentei muito bem dela sobre RTA, sobre PvP no geral Ela vai te ajudar muito em vários conteúdos PvP, mas no quesito PvE ela não faz muita coisa não Mas com certeza ela é uma das prioridades para esses Nat 4 se você não tem Vamos para Armina ML, mano Armina ML com certeza hoje é um dos maiores tanques do jogo Ela tem um taunt de 100% na S1 se você molar agora Ela tem uma passiva bem simples e direta que é Reduz o dano que a sua equipe toma em 15% quando for molagorada Lembrando que no Epic 7 você tem 3 layouts que te possibilitam reduzir o dano Esses layouts são Redução de dano Transferência de dano E defesa E aumento de defesa Redução de dano Não comba dentro de si Então sempre a maior redução de dano que vai prevalecer Transferência de dano Não comba entre si também Sempre a maior transferência de dano que vai prevalecer Mas você pode combar redução de dano com transferência de dano Por isso que o melhor de fato para você usar nela é o Aurius Porque a passiva dela já dá redução de dano E o Aurius te dá transferência de dano Então você faz o boneco ser uma parede para o seu time E a defesa, o aumento de defesa é o único desses 3 que comba dentro de si mesmo Então qualquer efeito que aumenta a defesa eles somam Só para saber A S3 Ela deixa todo o seu time com o buff de imunidade de 2 turnos E invencível por 1 turno É uma S3 bem simples, bem prática Mas é o que se propõe ao personagem O personagem ser uma parede ali no seu time Reduzir o dano que o seu time vai tomar Transferir dano para ela mesma Tauntar adversários para forçar Baterem nela e não em algum DPS seu Ela também com certeza é um dos melhores ML NAT 4 do jogo Hoje Se você não tem e joga mais para trás Joga mais bruiser Quer um tanque Ela pode ser sim uma das prioridades Uma forte candidata Para você colocar no seu Banner customizável ML General Purgis O Purgão ML Dito por muitos ser o melhor tanque de Wyvern Porque conforme ele vai apanhando O seu time ganha 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 barra Então aquela Sigrid sua afundada Com 3 de speed Se o Purgão estiver lá na frente Ela vai jogar bastante Ta ligado Além de que ele tem um dano em área Para Bater nos Hades Buffa ataque para o seu time Ele tem um equipamento exclusivo Que aumenta esse push Que ele naturalmente já tem Ou ele tem um outro Também que é bastante usado Lá no Wyvern Que ele ganha buff de defesa Para ele segurar mais dano Infelizmente No PVP hoje Ele perdeu um pouco de espaço Pelo RTA Principalmente está muito agressivo E tem muito debuffs E hoje você tem Alguns personagens que dão restrição Que te impossibilitam de ganhar Essa barra da passiva dele Então Ele ainda Você ainda consegue jogar com ele Em RTA algumas partidas Mas Você tem que tomar muito cuidado Contra o que você está enfrentando Que você tem Ele pode ser uma opção Se você Já tem as melhores opções De 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 Nat 4 Hoje Como Como eu já falei antes A A A A A Armin E a Evangélica Seria prioridades em cima dele Mas Se você quiser ele Especificamente por algum motivo Ele não é uma Ele não é Uma opção ruim Só não é Das melhores possíveis Tessurin Tessurin Também é um personagem Que até Até alguns meses atrás Ela era um dos melhores Personagens do jogo Ela era muito usada Contra Cleave Contra Composições controle Porque ela se limpa Na passiva Ela tem uma passiva Que Para quem já está familiarizado Com a ML Selene A primeira O primeiro boneco Que veio com essa funcionalidade Da Da ML Selene Exatamente da ML Selene Porque tem um outro boneco De fogo E tank Que tem uma passiva Muito parecida Mas não é tão próxima Quanto as dessas duas Foi a Tessurin A Tessurin Quando ela Ela só pode Tomar 51% Da vida dela Máxima Em um único dano E quando ela tem A vida dela Reduzida Para menos De 70% Ela limpa Todos os debuffs Dela mesma E ganha Stealth Ganhando push De barra De 20% Então ela era muito usada Contra Contra Cleaves Porque O primeiro Cleave Vinha Dava um dano em área Reduzia a vida dela Para 49% Ela procava passiva Limpava os debuffs Ganhava Stealth Ganhava barra Já vinha Dando S3 Em área Blau E clivava o Cleave Tá ligado? Hoje em dia Tem alguns bonecos Que Meio que Consegue lidar Com a passiva Dela bem Bem Tipo Se o boneco Consegue turno extra Por exemplo Como é a Eda O turno extra Vem na frente Da barra que ela ganha E no turno extra O personagem Vem e mata A Tessurin Ela pode ainda ser Uma opção Para caso você não tenha Muitas coisas Para lidar Contra Cleave Mas você tem que Sempre tomar cuidado Com esses bonecos De turno extra Bonecos de dano fixo Como A Huayong Que dá um dano extra Na sua S1 Dá o dano extra Do Berius Esse dano extra Também ignora A passiva Da Tessurin W Shuri WW Shurizada Ele É um Imprint Speed Para quem é Cleave Se você é Cleave Você é um aspirante A Cleave Você joga Cleave Você não tem O W Shurizinho O Valt Shuri Valtinho Vários nomes O boneco tem Você possivelmente Quer Ter um buildado Na sua conta Ele tem Imprint de Speed De mais 10 Speed para o seu time Para você Para você começar A partida Na frente Do seu inimigo A principal habilidade Dele com certeza É A S3 Que ignora A defesa E é um potencial De Hit Kill Que você tem Então além dele Aumentar a Speed Do seu time Você tem Um One Shot Em potencial Você provavelmente Vai usar ele Com Caraca Mano Não tem o artefato Que a galera mais usa Ele aqui Você vai usar o Sash Nele aqui Que é um artefato De arqueiro De arqueiro 4 estrelas Que quando Alguém do seu time Mata alguém Todo o seu time Ganha barra E você vai jogando Cada vez mais na frente Barras e barras E danos e danos E hit kills E hit kills Tá ligado Então se você é Um clivinho Você não tem Um W Shuri Não sei porque Até hoje Ele pode ser Um forte potencial De você pegar Para a sua conta Assassino Seed Mano Assassino Seed Também É um É um É um forte É um forte candidato Para contas clives Mas não só Para clives Ele pode ser Um contest speed Mesmo se você Não for um speed player Você tem algumas Peças de speed rápida E você quer ter Um contest speed Na sua conta O Asseed Ele entra Muito bem nisso Porque Ele tem um Self imprint De critical chance O que o torna Muito mais fácil De setar De você ter O dano ofensivo Mesmo com Speed muito alta Ele tem uma S3 Que pode dar silence De um turno No seu inimigo E Empurrar a barra dele 50% Ele ganha evasão Por dois turnos Depois de dar essa S3 Ele remove 20 de souls Do seu oponente Então você pode Sugar Aquele tagarreu Que seu oponente Potencialmente Pode Pode estar carregando Quando alguém morre Ele ganha Buff de ataque E ganha Push de barra Em 15% E ele dá Deathbreak Na S1 Também Então normalmente Ele é um clássico Nuker Do jogo Hoje Ele pode ser Um contest De speed E Mesmo se você joga Cleave Mesmo se você joga Speed Ou se você joga Mais pra trás Ele também pode ser Um dos potenciais Personais que você quer Ter aí na sua conta Se você é um PVP player Assassin Collie Ela segue Essa mesma lógica Do Seed Só que hoje em dia Ela tá sendo um pouco Menos usada Ela perdeu um pouco De espaço Eu não sei Exatamente O porquê Mas ela também É um desses Nukers No mesmo molde Do Acid Ela também Tem o self imprint De critical chance O que torna ela Um pouco mais fácil De ser Buildada Ela tem uma Speed base boa 122 mais 4 O que O que facilita Na hora de você Buscar esse speed Alta Pra ser um Um speed Contest Ela tem Uma S3 Que estuna o alvo Por um turno E ela silencia Todos os seus inimigos Se o alvo For derrotado O dano dela Escala Com speed Ela tem Uma passiva Que Se você é malagorado Dá 100% de chance De ganhar Buff de ataque Quando ela está Livre de debuffs E ela também Entra em stealth Por um turno No final do seu turno Muito Uma passiva Meio que parecida Com a da solitária Que a solitária Também vai entrando Em stealth ali Todo final de turno E fica chato De você Bater nela Se você não tiver Nenhum Dano em área É algo bem parecido Ela pode ser Um contest speed Também pode ser Uma opção De nuker Para sua conta Mas eu diria Que ela está Um pouco Ela seria Uma Uma Ela seria Uma opção Depois do Acid Carinha ML Famosa BBK Ela hoje É muito usada Pelos Cleavers Ou Na build De resistência Ela tem O dano Na S3 Dela É bem alto Você ainda pode Burnar E aumentar O dano Da sua S3 É um burn Barato De 10 Soul É só Metade De um Tagahel Mais 30 Ela Quando ela usa S3 Ela perde 20% Da vida Máxima E ganha E ganha Buff De ataque Então Ela dá Muito dano Se ela matar Alguém Ela Se ela matar Alguém Ela ganha Turno extra E volta Para dar Uma S1 E mais Algum Alvo E se ela Matar Alguém Nessa S1 Ela ganha Mais 50% De barra Para vir Dar outra S1 E mais Alguém Mas também Tem uma build Que a galera usa Que é a build De resistência Você faz ela Com 150 200 De resistência Porque ela já Começa o turno Com imortalidade O primeiro round Ela começa a batalha Com imortalidade Então se o inimigo Não conseguir Despelar Essa imortalidade Dela Não importa A quantidade De dano Que ela tomar Ela vai ficar Viva Com 1 De vida Ali E Quanto menos Vida Ela tem Mais ataque Defesa E speed Ela ganha Então ela pode ser Uma opção interessante Para caso você não tenha Eu gosto De brincar Com a minha BBK de counter Não é uma build Que dá para usar Em tantos jogos Assim Mas é uma build Muito divertida E que vai ter vídeo No youtube Mostrando como é Que essa build Funciona Dominell ML Mais um personagem Característico De Cleaver Sempre que o seu time Dá um hit crítico Ela ganha Ela ganha Barra Ela ganha Barra Então conforme O seu time For dando Crítico Ela vai ganhando Barra E ela vai Pegando Turno Para ela jogar Ela Bufa O time Todo Com crítico E ela Dá Muito Muito Mais Muito Dano Em single Target Muito Mesmo Ela tem Um burn Na S1 Que aumenta O dano Da S1 Demais Ela pega 2.5 2.5 De scale É muito Muito Dano A mais Então Se você É um Cleaver Quer ter opções De personagens Para ir pegando Turno Um personagem Com muito Dano alto Em single Target A ML Sedon Pode Ser uma opção Para você ML Sedon ML Dominiel Sedon usada Renato Famoso Champion Zerato Ele também Não é dos bonecos Mais fáceis De usar Hoje Mas Ele Pode Ganhar Literalmente A partida Sozinho Para você Quando você Está enfrentando Um time Com muito Debuff Ele É imune A stun A sleep E a tapa Olho A cegueira E Sempre que Ele toma Um hit Se ele Tiver Debuffado Ele dá Counter E nesse Counter Ele Ele transfere Dois Debuffs Que tiverem Nele Para o time Inimigo Então Se o time Inimigo Tiver Com Muitos Personagens Com Debuff Por exemplo Pera Han Cicéria Cenoura E por aí O seu inimigo Vai aplicando Os debuffs Em área Em você O Renato Vai recebendo E já vai Dando os Tapas de volta Dando dano Curando vida Devolvendo Esses debuffs E ele Nessas partidas Ele pode acabar Ganhando a partida Sozinho Sozinho Nesse 3 dele Ele tem um dano Em área Que ele Ganha buff De defesa E ele tem chance De dar death break Quebra de defesa E quebra de ataque Em área No inimigo Na S1 Como eu disse Ele transfere Esses Ele transfere Dois debuffs Por S1 Que ele dá S1 dele bate Em dois alvos E ele já tem Uma 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 Pequena cura Embutida Na S1 Quando ele Bate nos seus inimigos A build ideal Pra ele seria De life steal Com violim Ou O artefato Da fenebra Também É um artefato Muito bom Pra ele Bora de Kawazo ML Mano Kawazo ML É um personagem Um pouco exótico Eu diria que ele tem Prioridade baixa Nessa lista Que a gente tá fazendo Hoje Mas ele é um personagem Muito bom Pra você Explodir certos personagens Principalmente Em arena GVG Em RTA É um pouco mais difícil De usar ele Mas eu peguei O meu recentemente E eu vou tentar Buildar o meu Porque eu gosto muito Do kit do personagem Mas principalmente Em arena GVG Ele é muito bom Pra explodir Certos personagens Como A voadeira A Huayong Ele pode ser Um counter De Huayong Em GVG Por exemplo Pra ele dar Uma S3 Na Huayong E já Explodir ela A S3 Dele Ele Dispela Todos os buffs Do inimigo Que ele tá batendo É single target E ele tem E ele tem 100% de chance De dar Dois burns E no final Desse hit Ele já Detona Esses dois Burns E já Estoura Esses dois Turnos Dos burns Dando Bastante Dano Se ele tiver De vigor Ele ignora A resistência Do alvo Então se ele tiver De vigor De vigor Tanto os burns Quanto Quanto Os burns Quanto O dispel Vão ser Garantidos E a passiva Dele Sempre que A sua equipe Sofre um dano Em área Ele dispela Todos os buffs Dele mesmo E ativa O blazing Furry O blazing O blazing Furry Ele fica Ativado Por dois turnos Você ganha Vigor Por dois turnos E você ganha 20% De barra E ele recebe Também Uma cura Que é proporcional Ao ataque Do Ao ataque Do Kawazo Na S1 Ele dá burn Se ele tiver De vigor Ele tem Uma chance A mais De dar Esse burn Então resumindo Esse é o kit Do personagem Ele é um personagem Muito interessante Com um kit Bem da hora Mas Que Ele nem sempre Vai ser tão fácil De você usar ele Vamos de mais uma Angélica Para esse Para esse Para essa lista Aqui Não é mesmo A Angélica Da Luz Com certeza Está no topo Dessa lista Mas A Angélica Dark Está sendo Mano Está sendo Curiosamente Bastante Usada Por Jogadores Agressivos Na RTA Geralmente A galera Pega Ela Quando quer Buff De ataque E speed E não Quer deixar O seu inimigo Trabalhar Com revives Por exemplo Prevenindo de Arby Prevenindo de Ruelly Prevenindo de Destina Prevenindo de Maid Chloe Afins Ela tem um kit Bem simples A passiva dela Faz com que Quando ela Está com Imortal Nenhum Boneco Pode ser Revivido E sempre Que Alguém Morre Sempre que Alguém Morre Ela cura O seu time Basicamente É É isso Tá ligado E A S3 Ela Limpa Um Debuff De todo o time Enquanto que Ela mesma Ganha O Buff De Imortalidade Por Dois Turnos Ao Mesmo Tempo Que Buff Todo o time Com Ataque Todo o time Menos Ela mesma Com Buff De Ataque E Buff De Speed A S1 Da Attack Down Se Ela Arb Arb O Arb Era Muito Usado Em Todo Canto Desse Jogo Mas Pra Quem Faz Um Draft Agressivo Draft Nuker Você Quer garantir Esse buff De speed E esse buff De ataque Você não Quer Ter chance Você não Quer dar Chance Do seu Aliado Reviver Ele pegou Uma Maid Ele pegou Um Arb Ele pegou Uma Rueli Ele pegou Uma Uma Mercedes De fogo Eu Tô Vendo A Angélica Dark Aparecer De vez Em Quando Nas Filas Ranqueadas Do RTA E Também Pode Ser Uma Opção Para Várias Composições De Arena E GVG ML Croset Um Dos Melhores Tanques Do Jogo A A A Lado Da Armina ML Eu Diria Ele Tem A Maior Transferência De Dano Do Jogo Se Você Upar A Passiva Dele Ele Absorve Ele Puxa 2 4 6 9 12 20% Mais 20 40% Do Dano Do Aliado Que Estiver Atrás Dele Vai Ser Transferido Para ML Croset Então É Muito Dano Que ele Mitiga De Algum DPS De Algum Alvo Que Você Quer Proteger Da Sua Equipe Ao Mesmo Tempo Sempre Que O Seu Aliado For Atacado Ele Ganha 20% De Barra E Ele Tem 35% Do Chance De Dar Um Counter Ataque E Se Ele Der Um Counter Ataque Fora Do Turno Dele Ele Tem Chance Bônus De Estunar Na Sua S1 S3 Dele Também É Uma Skill Muito Boa É Uma Skill Muito Boa Que Limpa Todos Os Debuffs Dele Mesmo E De Um Aliado Aumentando A Defesa Do Próprio ML Croset Ao Mesmo Tempo Que Dá Um Buff Condicional Dependendo Da Classe Do Aliado Que Você Está Protegendo Se For Um Ladrão Guerreiro Arqueiro Ou Mago Ele Dá Critical Resistance O Famoso Buff Da Diene Se For Um Cavaleiro Ou Um Soul Weaver Ele Dá Barreira Além Do Buff De Defesa Então Ele É Um Personagem Com Kit Muito Completo Para Você Quando Você Quer Proteger Um Aliado Seu Ele Pode Ser Uma Opção Boa Contra Drafts Agressivos Contra Eclive Por Causa Do Counter Inerente Da Passiva Dele Você Pode Setar Ele De Counter Também Para Ter Mais Chance De Procar Esses Counters E Poder Acabar Estunando Esses Heróis Do Time Inimigo E Eu Acho Que Ele Ficou Por Último Nessa Lista Mas Junto Da Ser Armin Ser Armin Armin Da Mata E Fallen Seriam E Eu Acho Que Filiz Também Dá Para Colocar Nessa Lista Seriam Cinco Tanques Mais Fortes Mais Fortes Do Jogo Hoje O Kraw Vem Logo Na Sequência Porque Hoje Em dia Tem Muitos Personagens Que Punem A Gameplay Do Kraw Hoje Mas O Kraw Eu Diria Que Ele Vem Logo Na Sequência Depois Desses Tanks Que Eu Falei Agora E É Isso Eu Espero Que Tenha Dado Uma Clareada Para Vocês No Que Escolher Em Como Eu Vou Usar Esses Personagens O Que Serve Para Que Se Escreve Deixe Comentário Falando Qual Personagem Você Vai Priorizar Nos Seus Summons Compartilhe Esse Vídeo Com A Galera Se Torne Um Membro Do Canal Que Futuramente Membros Vão Ter Vídeos Exclusivos E Talvez Mais Algumas Mais Algumas Firulas Como Quem Sabe Melhores Amigos Lá No Instagram Não Sei É Uma Possibilidade Tamo Junto E É Isso